Esse vídeo é uma homenagem à professora Guaracira Gouveia, criado pelos alunos da primeira turma de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da ONU. Meu nome é Humberto Salustrano da Silva. Eu fiz parte da turma de doutorado em 2015 e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer a nossa querida professora Guaracira. De cara foi uma impressão muito boa, aquela senhorinha simpática que demonstrava para a gente muita segurança, muita experiência de vida, muito conhecimento e, sobretudo, muita humildade em compartilhar com a gente. Então, de cara, a gente gostou dela. Eu gostei muito da professora Guaracira e não poderia aqui deixar de registrar isso, nessa pequena homenagem à nossa grande mestre, que não está mais entre nós, mas o seu legado está. Eu poderia recitar poemas, eu poderia ficar listando todos os feitos, mas para essa mulher maravilhosa que eu tive a honra de conhecer, que foi minha orientadora, minha amiga e conselheira, que me ajudou a ser uma pessoa melhor, eu só posso dizer muito obrigada, muito obrigada mesmo e que eu já estou sentindo muita, muita saudade. A professora Guaracira sempre foi, para mim, um exemplo de comprometimento com a educação. Ela foi minha professora na pedagogia e no doutorado na Unirio e sempre foi muito rigorosa, mas, ao mesmo tempo, muito sensível. Ela deixou muitas marcas, ela era uma referência e eu acredito que ela construiu muita coisa importante na educação e na Unirio também. Então, muito obrigado, Guaracira. Olá, todas e todos. Eu sou Edson Cordeiro dos Santos. Tive o prazer de conhecer e estudar com a professora Guaracira, tanto no mestrado quanto no doutorado, com quem me aproximei das questões epistemológicas. Com ela, eu aprendi a sulear ao invés de nortear, me orientando, como diz Caetano, pela constelação do Cruzeiro do Sul. A professora Guaracira representou muito para mim. Com ela, eu aprendi a crescer profissionalmente e academicamente. As suas broncas carinhosas nos fazem amadurecer e, com o tempo, percebi quem era Guaracira, uma grande mulher, uma grande amiga. Tive a honra de tê-la em minha banca de doutorado e, mais uma vez, quantas aprendizagens. Sinto que Guaracira não se foi, mas deixou em nós um pedacinho dela. Pensar da Guaracira me faz lembrar um trecho do livro Aula, de Roland Barthes. Sabedoria é igual a nenhum poder, um pouco de saber e o máximo de sabor possível. Assim eram as aulas da Guaracira. O que falar de Guaracira, Guaracira Gouveia, nossa querida Guaracira, nossa mulher guerreira da academia, sim, mas inconformada com as injustiças sociais que se perpetuavam e se perpetuam nesses espaços. Guaracira, como sempre, em busca de melhorias para a universidade, em busca de melhorias para a inclusão de estudantes pobres, pretas e pretos, faveladas e favelados como eu, Noelia Rodrigues. Devo muito a Guaracira, por muitos ensinamentos, pelas suas aulas, sempre emotivas, uma mulher forte e, ao mesmo tempo, emotiva. Uma mulher que nos ensinou que a ternura anda lado a lado, com a revolução e com o dedo na cara. Guaracira, você nos deixa um grande legado. Você nos deixa um grande afeto em forma de saudade. Você vai nos deixar sempre lembranças maravilhosas de uma mulher que lutou muito, inclusive para que eu, hoje, fosse doutora. porque foi ela que encabeçou ali na Unirio a entrada do nosso doutorado em educação. Então, é essa mulher que a gente fala nessa homenagem, que a gente engrandece e que a gente agradece. É essa mulher, Guaracira Gouveia, nossa Guará, que vai ficar eternamente, eternizada, literalmente, em nossas mentes, em nossos corações e em nossas lutas. Um abraço apertado a todas, todos e todes e a gente segue com essa mulher nos nossos corações. A professora Guaracira, juntamente com outros professores, foi uma lutadora incansável para trazer o doutorado para a Unirio, do qual eu tive prazer de participar da primeira turma em 2015. Enfim, a presença da professora Guaracira sempre será lembrada com muito carinho e admiração. Guaracira Gouveia, mulher de força, luta e muita garra. Presença na vida de tantos e tantas. Presença na educação, na formação. A você, Guaracira, nossa eterna gratidão. A você, Guaracira, A você, Guaracira, a gente se vê no fim. A você, Guaracira, Obrigado.